Ok, podes. Então, se a sociedade está preparada para a transformação digital, eu diria que uma parte da sociedade está à frente, está preparada, outra está muito passiva e outra parte da sociedade nem sabe o que é a transformação digital. O desafio é a parte mais certa também que está à frente, puxar pelo possível e também começar a se explicar a quem ainda não sabe a transformação digital que, de facto, pode ter as suas vidas, a começar a entrar nesta discussão e envolver-se aí na discussão e todas as coisas que vão fazer para a transformação digital. Eu diria que essa é a resposta.